No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Viva Alive é Deluvre. Vamos estar entrando neste primeiro jogo aqui. Para conseguirmos o item desse mapa, a gente precisa de um total de 10 mil dessas moedas. Existem algumas formas de coletá-las. Uma delas é andando pelo mapa que você consegue estar conferindo. Eu vou pegar aqui um veículo, que é esse aqui, que ele é de graça, para mostrar para vocês. Principalmente nessa área do parque, você vai conseguir encontrar algumas delas. Esse aqui é o método mais demorado, mas que também ajuda bastante. Só para você conseguir acelerar o seu processo. Nesse momento não tem nenhuma moeda, mas tem sim, tem uma bem aqui. Mas como vocês podem ver, é uma quantidade muito pequena. Ia demorar muito tempo se eu ficasse aqui tentando pegar elas, né? Ia dar uma quantidade bem baixa. Então, outra forma que é a melhor de todas e que dá mais pontos, é você estar vindo aqui bem no centro. Aqui no centro, você vai ter que entrar nessa partezinha onde está escrito Museu Experience. Vou sair do meu veículo, só para mostrar para vocês. Passando aqui, você vai ser transportado para outra parte do mapa. Beleza, pessoal? Vou estar pegando aqui de novo o meu veículo para a gente ir mais rápido. Você vai ter que vir em direção à Mona Lisa, que é essa personagem bem aqui. Pessoal, você até pode estar vindo aqui ver cada uma dessas obras, para você conseguir entender mais ou menos como é que faz. Você vai ter que vir falar com essa moça bem aqui. E aqui, pessoal, ela vai fazer um desafio com você, onde você vai ter que estar tentando responder umas perguntas. Cada pergunta que você responde, você ganha 200 dessas moedas. Então, você tem que responder corretamente. O que eu recomendo é que você pegue a resposta pelo Google. Então, aqui, ó, vai começar. Qual que é a resposta correta? A primeira resposta é essa daqui. E aí, quando eu coloco aqui que está certo, quer dizer que você acertou a resposta. E agora, a gente vai para as próximas perguntas. Lembrando que se você errar, você não vai ganhar a pontuação total. Então, ó, pessoal, infelizmente eu não respondi ela certa, tá? É só para vocês verem. Mas se você acertar, você ganha ali 200 desses anezinhos. E aí, pessoal, depois que você conseguir a quantidade ali de em torno de 10 mil, você vai ter que voltar por este portal. E vamos vir nessa partezinha aqui, ó, do Louvre Collection. Vou estar saindo aqui só para mostrar para vocês. Aqui é a parte onde fica todos os itens grátis. Inclusive o cabelo, pessoal. Se você ver, ele coloca aqui ao total que você tem que pegar. No caso, é 10 mil. E ainda tem 140 de cópias, tá bom? E tem outros itens que, se você quiser, você também pode estar coletando. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento os coaches. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil. Vamos agora para o mapa que se chama Dance for UGC. Vamos entrar nesse primeiro mapa aqui. Então, pessoal, tudo que a gente precisa fazer para ganhar os itens é fazer uma dancinha clicando na parte do Dance. Se você clicar, pessoal, você vai começar a dançar. E você vai perceber que o timer vai começar a descer. O timer, pessoal, faz com que você ganhe uma quantidade ali de troféu. A cada 20 minutos, você ganha 5 mil troféus. Esses troféus são necessários para você coletar um dos itens. Tem alguns itens aqui que você consegue estar pegando. Então, você tem que ver a quantidade de estoque. Por exemplo, esse aqui, que custa 300... Que custa dessa quantidade ali, que eu nem sei falar quanto que é. E aí, pessoal, você vai ter que usar essa quantidade ali de frames, né? Que seriam ali os troféus, para comprar o item que você quiser. E aqui, pessoal, a gente tem a roletinha, que você consegue também mais troféus. Tem as rewards. Todo dia que você entra no mapa, você ganha algum desses itens. Outra coisa também são os pads, iguais ao que eu tenho. Você pode também estar vindo aqui e comprar um deles se você quiser. E até mesmo, pessoal, esses círculos que aparecem na tela que ajudam bastante. O mapa, pessoal, se chama Raising a Rainbow Corn. O mapa é esse primeiro bem aqui. Assim que você já entra, você vai receber essa parte do login. E, pessoal, é muito legal que se você jogar aqui por 5 dias, você ganha um item grátis, que seria esse daqui. É bem fácil de conseguir ele. Mas agora vai estar saindo novos itens. Eu acho que ainda não está disponível o cabelo. Mas, pessoal, vai estar saindo bem aqui o cabelo. Para pegar o cabelo, basicamente, você vai ter que ficar aqui, olha, quebrando esses negócios, tá? Que seriam as frutinhas. Bem parecido com o Pet Simulator X, um jogo que já tem no Roblox. Talvez você já conheça, porque ele é bem famoso. E aí, pessoal, você vai conseguir converter essa quantidade de framboesas nessa parte da Egg Machine. Que é outro desafio que eles podem estar te pedindo para pegar o cabelo. E aí, você vai precisar estar comprando aqui um ovinho. Pode ser que ele peça para que você compre, sei lá, 100 ovinhos de uma vez. E aí, você vai ter que comprar essa quantidade de ovinho. Ou também, o que eles podem te pedir, pessoal, é para que você esteja cuidando do seu pet. Por exemplo, o meu está triste, ele precisa de um abraço. Então, vamos supor que eu precise que eu transforme ele em adulto. Para isso, é só você clicar no seu pet e começar a cuidar dele. No caso, se eu der um abracinho nele, vocês vão ver que a barrinha dele vai começar a subir. Olhem só, ele já é quase um bebê. E aí, eu preciso transformar, por exemplo, ao total de 100 pets em adultos. Isso é uma outra possível tarefa. Outra tarefa que ele pode estar te pedindo é para que você desbloqueie algum level específico. Por exemplo, existem uns portais, como esse daqui. Se eu vier aqui, eu preciso ter o total de 10 pets. Eu já tenho, então eu consigo estar desbloqueando. E aí, pode ser que ele peça para desbloquear uma quantidade específica ali de portais. Ou até mesmo pegar ali alguma fruta específica. Pode ser que ele pegue para eu pegar uma quantidade X de frutinhas específicas. E aí, você tem que ficar quebrando para conseguir pegar essas frutas. É basicamente isso, igualzinho o Pet Simulator X, onde você tem que ficar ali fazendo upgrade. Como o cabelo ainda não está disponível, pessoal, você já pode estar acelerando esse processo, cuidando e upando ali os seus bichinhos. Porque quanto mais forte você ficar, mais rápido vai ser para você depois pegar o item grátis, tá bom? Lembrando que tudo que eu estou falando não é a tarefa oficial ainda do jogo, tá bom? É só as possíveis tarefas que você possa estar tendo. Então, pode ser que depois você vai ter que olhar lá no início para ver exatamente qual a tarefa específica que você vai ter que fazer. O mapa pessoal se chama Burritos Builder. Vamos entrar neste mapa bem aqui, pessoal. Assim que você entrar no mapa, você vai vir nessa direção desse Mexican Grill. Entrando aqui, pessoal, você vai ver, tem até algumas pessoas aqui, um carinha, onde você consegue clicar no Ezinho. Clicando aqui, pessoal, você vai colocar e ele vai explicar como funciona o minigame. É só clicar aqui no botão do Play. Então, pessoal, tudo que a gente precisa fazer é estar fazendo o burrito do jeito que a pessoa pedir. Colocando os ingredientes certinho. Então, tudo que ele for pedindo, você vai colocando ali no seu burrito. Depois que você colocar, tudo que você vai fazer é fechar o burrito. E aí, você vai partir para a próxima pessoa. E aqui em cima já conta como um burrito. E aí, pessoal, você tem que pegar uma quantidade de burritos necessária para cada item. Eu vou estar saindo aqui só para mostrar para vocês. Vai dar game over. E vai aparecer aqui, pessoal, uma telinha com todos os itens. E a quantidade de burritos que você precisa fazer. Para pegar esse é 5. Esse daqui é 10. Esse é 15. 20, 25, 30 e 35. E esse daqui, pessoal, inclusive, é um cabelo grátis. E aí, depois que você conseguir todos neles, você vai estar saindo bem aqui. E vai vir aqui para a parte de fora. Só para eu mostrar para vocês como que a gente vai pegar os itens. Depois que você fizer o total de 35 burritos direto, tá, pessoal? Ele não é acumulativo. Você tem que fazer 35 burritos em uma jogada só. Você vai vir na opção de roupas. E vai clicar na opção do claim. E aí, você vai clicar em claim, claim, claim. E todos você vai colocar o claim. Depois disso, vai aparecer aqui a opção do bandage. Como eu já tenho todos eles, não apareceu para mim o bandage. E aqui, pessoal, são alguns dos itens. A blusinha, o colar, esse óculos, essa bandana e o cabelo. Eu consegui pegar dentro do mapa. Vamos agora para o mapa que se chama AFK4UGC. Vamos entrar neste mapa aqui. Para ganhar o item nesse mapa, primeiramente, a gente vai ver aqui, olha. São vários itens bem bonitinhos. Temos cabelinhos, ruivos, toucas. Essa batata frita. Tem muito, gente. Olhem só a quantidade que tem. São vários mesmo. E para você conseguir pegar esses itens, você precisa acumular uma quantidade de pontos, tá? Só que esses pontos, galera, você vai convertendo conforme você fica dentro do mapa. Só que esse mapa é diferente dos outros de esperar normal. Você consegue perceber que tem a opção de steal, que seria roubar, pessoal. Ou seja, você consegue pegar os pontos de outros jogadores. Por exemplo, se alguém quiser pegar o ponto dessa menina aqui, que tem quase 30 mil, você conseguiria, tá? Eu acho meio nada a ver, né? Porque, poxa, eu vou ficar, olha, tem que ver alguém com esse jogo, olha, os seus pontos, vai ficar meio chato, né? Mas é assim que a gente funciona nesse jogo. Então, além de você ter que esperar, você tem que ficar correndo de um lado para o outro no mapa. E também tá se escondendo, porque ninguém roube com seus pontos.